Queimámos logo a tua Mentalidade escura Queimámos logo a tua Mentalidade escura Esta união é tão grande que aumenta a temperatura Ora o cérebro em ruptura que não está à nossa altura Um fogo que ninguém segura, pois temos a chama pura Queimámos logo a tua mentalidade escura Mesmo cegos se envelámos toda esta escultura Que nos trará a visão dos primórios da cultura Sacrificios e rituais, experimentos como animais Culturados de originais, mas à nascença somos iguais Há milhares de formas de pensar com diferentes ideais Fazem tudo na teórica, mas na prática são banais Serão bem-vindos os reais, com atitudes desiguais Nunca é demais quando se trata da morte desses surreais Se és nosso inimigo, mais vale não escutares Porque se é para criticares, aconselho a não te esticares Entras em retrocesso e voas como ases pelos aros Então é melhor bazares, tens opiniões similadas Vens numa de longe cansados, retrocedes à meia volta Se viés de gás é melhor não parares, comece a boca de chota O capataz foca e traça uma nova rota Ruim é minha tropa, quero ver quem não se corta Tudo o que importa são as unificações Parcerias, conflitos, beats e conexões Entrevistas, reuniões, showcases e promoções Concertos mivas e uso para multidões Continua o genuíno, ao contrário desses mamões Invicta nós honramos, seguindo tradições Reagrupámos de madrugada, atacámos em revoluções Passando as nossas ações para as duras gerações Rapo e sei, poeta ruim, diretamente do bunker Com mano por mal, a dar a viquei às gerações vindouras Não deixem que a tristeza deles vos afete A vossa tristeza é ver-me sorrir Mas já não me afetam, pois consigo convertir Essa inveja num glóbulo branco extrair Algo necessário para me fortificar Continua a evoluir, venha quem vier Traz a tua seita, o teu jeque, a tua mulher Não vai doer, dou anestesia Nos fáceis sanguíneos, lírica intravenosa Já sentes o efeito desta métrica simétrica Combate como uma sida dialética De rua, que te deixa atuando da tampa Relaxa, aqui a medicação não é genérica Cais a prescrição, lando-me a peixota Com um ecotão, obviamente, só pode ser anoréxica Débil, subnutrida e esquelética A precisar de uma transfusão de medula A vossa tristeza é ver-me sorrir Traz a tua seita, o teu jeque, a tua mulher Aqui a medicação não é genérica Cais a prescrição, lando-me a peixota A vossa tristeza é ver-me sorrir Traz a tua seita, o teu jeque, a tua mulher Aqui a medicação não é genérica Cais a prescrição, lando-me a peixota Tu só odeias a lealdade Entre eles o interesse é único elo incomum Meditámos em jejum, conseguimos atingir Amizade e trabalho não se podem misturar Sem beijular, prefiro ter uma visualização No Youtube com um milhão por associação Fazem tudo na teórica, mas na prática são banais E é para criticar-se, aconselho a não despida-se Vias de gás é melhor não para-se, moleça louca de jota Quer ver, quer ver quem não se corta Quer ver quem não se corta Quer ver, quer ver, quer ver, quer ver quem não se corta Quer ver quem não se corta Corta, 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 corta Transcrição e Legendas Pedro Negri